Fez o capoeira, agora só posso mergulhar, já me canso de cantar. Olá, 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 olá. Você disse um dia, em jogar capoeira, era coisa de animal, praticada por marinal. Quando o tempo se passou, você não se cuidou, capoeira eu pratiquei, hoje eu já me formei. Olhando pra você, não posso me conter, só consigo a pena, senti muita pena. Olha só como Deus é bom, comportou meu coração. Minha vida é brincadeira, me fez um capoeira. Agora só posso mergulhar, já me canso de cantar. Olá, 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 olá. Amaré, 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 amaré. Oh, a jangada me leva pra algum lugar Eu não sei onde eu vou, eu vou lá pro mar A maré, a maré, a maré, me leva ao céu A maré, a maré, me leva ao céu Oh, o jangada me conta, eu vou pro mar No navio negreiro, rezaê manjar a maré A maré, a maré, me leva ao céu 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 Capoeira começou, era a roda tradicional Era a luta e a defesa dentro do canabial Lá, lá, e lá, e lá, mora Capoeira é luta nossa, é arte colonial Capoeira sempre joga, acompanhando o berimbau Lá, lá, e lá, e lá Lá, lá, e 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 lá Aproveita vem pra roda, vem jogar comigo Vamos embora! É, badeia, 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 badeia Vamos! O Zimbabu foi nosso herói, criando a regional Pegou o canto da Iuna e colocou no berimbau Oi, Bateia, 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 Bateia Capoeira é luta nossa, arte de bater com o pé Vou voltar pro cais do poço e ver totão de maré Oi, Bateia, 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 Bateia Oi, Bateia, 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 Bateia ım Oi, Bateia, 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 Bateia Eu sou capoeira, eu também jogo angola Viola, viola, viola Eu sou capoeira, eu também jogo angola Viola, viola, viola E olha o jogo bonito, é no som da viola Eu ando com Deus e com Nossa Senhora Viola, viola, viola E olha o jogo bonito, é no som da viola E olha o jogo contigo, eu também jogo angola Viola, viola, viola Ê, lê, 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 o Jangadeiro solte o remo, que a jangada já virou Ê, lê, 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 o Vá! Que a jangada já virou E viajo na imensidão desse mar Mas não sei os lugares por onde o navio passou Mas hoje a jangada não foi firme Jangadeiro, solte o remo Que a jangada já virou Jangadeiro, solte o remo Que a jangada já virou Jangadeiro, solte o remo Que a jangada já virou E a vida quando chega a brindar Um filme de momentos marcantes começa a passar Pessoas doas e ruins Momentos bons e tristes Chegam ao fim Eu tenho capoeira Você o que é que tem? Porque a onda miúda Ela não mata ninguém Eu tenho capoeira Eu tenho capoeira Você o que é que tem?